Quando nós lemos Mateus capítulo de número 4, Lucas também capítulo de número 4, e em Marcos capítulo de número 1, nós vamos ver essa história que ocorreu no ministério de Jesus. São os livros sinóticos, o que que são os livros sinóticos? Que contém a mesma história de uma visão diferente. Mateus teve uma visão sobre os fatos relatados sobre o ministério de Jesus, quanto Marcos também teve uma visão diferente, e Lucas também. Mas, olhando para o que Mateus escreve, Mateus vai relatar o início do ministério de Jesus. Diga comigo, o início. Não, diga comigo, o início. E o início é o que marca na vida de alguém, como você começou. Então, o ministério de Jesus se inicia após ele ter descido ao batismo, pela profecia que um dia foi dito, que o cordeiro salvador desceria sobre as águas do Jordão, sobre as mãos de João, o batista. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos, que resultaria em 3 horas na cruz e terminaria em 3 dias no túmulo. 10 anos, a cada 10 anos, ele estava se preparando para um ano. Por isso que o preparo, ele é exigido, não pelos líderes, mas isso vem de Jesus. Para tudo que você for exercer na sua vida, você precisa ter um preparo. E às vezes o preparo é maior do que a prática. Tem pessoas que passam anos e anos estudando para ter uma profissão que não vai durar nem 10 anos, de tanto que ela passou estudando. Mas o preparo ainda é melhor do que a oportunidade. Porque tem gente que tem preparo, mas não tem oportunidade. Enquanto outros, tem oportunidade, mas não está preparado. Jesus está preparado. 30 anos se preparando para um ministério que duraria 3 anos. No capítulo de número 3, se cumpre a profecia. Jesus vai ser batizado através de João, o Batista. Vamos ver no verso de número 16, do capítulo de número 3, o que vai dizer a história. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em que eu me comprasso. Em que eu confio. Em que eu o amo tanto. Quando Jesus está descendo ao batismo, Satanás está vendo tudo isso acontecer. Por isso que o próprio Deus, o próprio Pai vai testificar do Filho. Para que não restasse dúvida em Satanás que ele era o Filho do Deus vivo. Quando ele sobe das águas, o céu se abre. Uma pomba desce. Que a pomba fala da forma, do símbolo do Espírito Santo. E uma voz ecoa dizendo, este é, este é o meu Filho amado em que eu tanto me comprasso. Depois disso, depois dessa afirmação. O texto vai dizer que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Então tem deserto que é o próprio Deus que te leva. E se Deus está te levando, pode confiar. Da mesma segurança que ele te colocou, ele te traz de volta. Viu? Há desertos que você está entrando por conta própria. Não foi o Espírito. Neste deserto, você vai quebrar a cara um pouquinho. Você vai sofrer um pouquinho. Mas o deserto que você é conduzido pelo Senhor, ele será, ele será a escola que vai te preparar para uma grande vitória. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele não está sozinho. Ele tem o Espírito Santo, mas ele também tem um espia, espiando a sua conduta. Quem é que está também no deserto? Vocês acabaram de ler. Quem é que também está no deserto? E esse não foi o Espírito que levou, foi ele próprio que quis ir. Ele se apresenta no deserto onde Jesus está, após quarenta dias e quarenta noites. O texto vai dizer que a humanidade de Jesus pediu comida. Jesus teve fome. Diga comigo, Jesus teve fome? Jesus teve fome. Satanás, ele tentou Jesus em três áreas da sua vida. Na área física, na área emocional e na área espiritual. Mas todas essas investidas não foram bem sucedidas. Porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito que se responsabilizava por cada ataque. Então eu já quero profetizar. Você pode estar dentro desse deserto, mas tem o Espírito que te livra do ataque físico, do ataque emocional e do ataque espiritual. Levante as mãos e grite, não dará certo nenhum plano de Satanás. Porque o Espírito está comigo, o Espírito está comigo. O Espírito está comigo. Primeiro estágio da tentação em que o diabo vai tentar Jesus é nu na área física. Olha o verso de número dois, do capítulo de número quatro. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois ele teve fome. No verso de número três, ele se apresenta. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, transforme, mande que essas pedras se tornem pães e saceia a tua fome. Peraí, capítulo anterior, não só Jesus ouviu, mas toda a terra ouviu que ele é o Filho de Deus. Satanás se apresenta para colocar dúvida naquilo que Deus falou no capítulo anterior. Aquilo que Deus falou a teu respeito no capítulo anterior, permanece até o fim da tua história. Não é alterado, diz o Senhor. Se tu és o que ele disse, pega essas pedras, mande que elas se transformem em pães. Aí o texto vai dizer, ele porém respondendo, disse, está escrito, está escrito. Jesus vai dizer, eu vou extrair um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo oito, verso de número três. E qual é? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, coloca aí Deuteronômio oito três. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas de tudo que sai da boca do seu Senhor, viverá o homem. Jesus estava dizendo, não foi formalizado agora, já está escrito. O que está escrito é o que prevalece na minha e na tua vida. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra permanece a mesma, diz o Senhor. Segundo estágio da tentação, vai falar das emoções. Olha só, verso de número cinco. Então o diabo transportou a cidade santa, que era Jerusalém, e colocou sobre o pináculo, sobre o alto do templo. E disse, mais uma vez colocando em dúvida, o que Deus já havia falado. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí Satanás vai dizer, porque também está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus rebate com a palavra, e Satanás ele é astuto, ele também entende de Bíblia. Satanás conhece a Torá, a Bíblia Sagrada, mais do que eu e você. Aí ele está dizendo, o Senhor está falando da Bíblia? Então no Salmos 91 vai dizer, que ele dará ordem aos teus anjos para te livrar. Então pule daqui. Salte-se daqui, jogue-se daqui. Aí o texto vai dizer, no verso de número 7, disse-lhe Jesus. Também está escrito, não é de agora. Não tentarás o Senhor? Não tentarás o Senhor? Satanás pode usar. Uma verdade bíblica, para distorcer o que Deus falou ao teu respeito. Diga para o seu irmão, toma cuidado. Ele se chama maligno. E a intenção dele é distorcer o que a palavra está dizendo. Mas a palavra diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. E Deus te trouxe aqui nessa terça-feira para dizer, cuidado com a estratégia do maligno. Fique com aquilo que Deus falou. Fique com aquilo que Deus escreveu. Porque o que Deus escreve, homem algum altera ou anula. Podem dizer o que achar a respeito da tua vida. Mas a tua vida está nas mãos de quem escreve a tua história. Terceiro nível de tentação está no verso número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou todas as riquezas, os reinos e a glória que nele existia. E olha o que Satanás está pedindo para Jesus. Satanás vai fazer um pedido para Jesus adorar a ele. Satanás queria que Jesus o adorasse. Ele mostrou todo o poder, o reino, o governo. E ele está dizendo assim, se tu me adorar só um pouquinho, só um pouquinho. Coisa rápida. Eu te darei tudo isso que você está vendo. Porque ele, ele é astuto. E ele vai aparecer te propondo coisas que o seu dinheiro não pode comprar. Mas independente do dinheiro não pode comprar, permaneça firme. Porque o maior foi que te fez a promessa. Satanás quer que você entre no jogo dele. Mas no nome de Jesus todo o laço vai ser quebrado. Porque não há encantamento. Não há maldição sobre aquele que Deus disse. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Aí ele vai dizer, no verso de número 10. Então disse Jesus, vai de Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele dizerás. Na fala de Satanás dirigida a Jesus. Existem algumas coisas que ele sabe ao seu respeito. Tá? Primeira coisa que Satanás sabe ao teu respeito. Que você está cheio do Espírito Santo. Porque Jesus não foi para o deserto vazio. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não entrou no deserto sozinho. Ele estava na companhia do Espírito Santo. Somente alguém cheio do Espírito Santo. Consegue vencer as armadilhas de Satanás. Satanás sabe quando o crente é cheio do Espírito Santo. Porque ele tem luz. A marcha dele não é para trás, mas é para frente. A palavra dele não tem variação. É sim, sim, não, não. Ele se posiciona na guerra, na angústia. Ele não muda o seu posicionamento. Crente cheio do Espírito. Vence a luta. Vence o inimigo. Porque não está sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás não respeita o tempo de igreja que você tem. Satanás não respeita a tua carteirinha de membro, nem os seus títulos. Satanás só respeita a crente que é cheio do Espírito de Deus. Olha para esse irmão e diga. Está cheio, irmão? Se não tiver, hoje é noite. Porque você vai sair daqui confundindo o inimigo. Você vai sair daqui passando por cima do inimigo. Porque Deus vai encher. Seja cheio. Seja cheio. Profetiza para o teu irmão do lado. Seja cheio do Espírito de Deus nesta noite. Olha o que Isaías 44, verso de número 3 e 4 vai dizer. Isaías 44, verso de número 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros de água. Ele está derramando água sobre os sedentos. Tem alguém sedento pela palavra? Pois o Espírito vai te encher. O Espírito vai te encher através da palavra. Você pode levantar as suas mãos. Vai brotar ao cheiro das águas. Nós estamos debaixo de uma profecia. Que está lá em Joel, capítulo 2, verso de número 28. E eu quero que você declare comigo. Eu quero que você declare comigo. Vamos lá. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Derramarei o meu Espírito. O poder de Deus vai agir sobre você. E nenhum mal vai chegar até a ti. Porque você está revestido de poder. Você está revestido de poder. Você está revestido de poder. Pastora, mas eu entrei tão fraca nesse culto. Mas Paulo diz. Diga ao fraco. Eu sou forte. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você será revestido de força nessa noite. Você será revestido. Pega na mão do seu irmão e profetiza. Seja revestido de força nessa noite. Paulo também vai dizer. Não vos embriagueis com o vinho que produz contenda. Mas enchei-vos. Mas enchei-vos. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Primeira coisa que Satanás sabe sobre você. Diga ao seu irmão. É que você é cheio do Espírito. Segunda coisa que o adversário Satanás sabe sobre você. É que você tem fome. Ele sabe da sua necessidade. Por isso que ele precisa tentar você para cair no laço. Satanás sabe da necessidade. Como ele sabia da necessidade de Jesus. Ele apareceu bem na hora da necessidade de Jesus. Quando Jesus teve fome. Satanás aparece. E Satanás sabe do que eu e você precisa. Toda tentação. Vem no intuito. De suprir uma necessidade que você precisa imediatamente. Quando a necessidade é maior do que você. Você nem pesquisa qual é a fonte. Da onde está vindo. Porque você está desesperado. Mas Satanás sabe do que você precisa. Olha para o seu irmão e diga. Tome cuidado. Porque o teu adversário. Diga para ele. O teu adversário. Sabe do que você precisa. Você vê que no verso número 2. Ele disse para Jesus. Se tu és o filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Eu te faço uma pergunta. Por que o diabo já não chegou até Jesus com o pão? Por que ele não chegou já apresentando o pão? Diga assim. Diabo não tem pão. Diabo só tem pedra. Pão quem fornece é Jesus. Diga de novo seu irmão. Cuidado. Porque diabo não tem pão. Diabo tem pedra. Só Jesus pode dar o pão. O que Satanás apresenta. Se você puder escrever isso anote. Pode até ter gosto de pão. Mas vai ter peso de pedra. No começo tem sabor de pão. Mas depois vai virar um peso na tua vida. Então cuidado. Porque o único que pode saciar a minha e a tua fome. se chama Jesus de Nazaré. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é quem sacia, que me alimenta. Ele é quem me satisfaz. O adversário pode até te apresentar caminhos fáceis. Mas ele não entra com você. Jesus te apresenta o caminho difícil. Mas ele te dá a certeza que será contigo no começo, no meio e no fim. Olha para o seu irmão e diga. Fica com Jesus. Fica com Jesus. É mais difícil. Mas o pão que ele te dá. Te sacia. E te alimenta. Para andar e para chegar. Primeira coisa que Satanás sabe ao teu respeito. Que você é cheio do Espírito. Segunda coisa. Ele sabe que você tem. Estão sabidos. Terceira coisa que o diabo sabe sobre você. Que você é filho. Agora será que você sabe que você é filho? Porque Satanás sabe que você é filho. Mas você às vezes não se coloca no lugar de filho. A arma mais poderosa que o inimigo usa para paralisar um filho. Sabe o que é? É a mesma que ele usou com Jesus. A dúvida. Se tu és. Ele falou. Mas será que você é? Ele anunciou. Mas será que você é filho? Ele quer pôr dúvida nas promessas. Ele quer pôr dúvida no que Deus falou. Ao teu respeito. Mas lá no fundo. Satanás sabe. Que você foi comprado. Para ser filho. Você foi comprado para ser filho. E filho legítimo. Olha você irmão. Diga. Você não é bastardo. Você é filho legítimo. Você tem um pai. Olha que João vai dizer. João 1.11. Primeira epístola de João. Desculpa. Primeira epístola de João 1.11. Primeira epístola de João 1.11. Se dissermos que não pecamos. Fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É o 11. Coloca o 11. O próximo. É o 11. Só vai até o 10. Então eu anotei errado. Mas diz sobre filiação. Que nós somos filhos. Herdeiros. Adquiridos. Com um preço valioso. Olha o seu irmão. Diga. Você é filho? Não. Diga para ele. Você é filho? Mateus capítulo 6. Jesus vai dizer assim. E vocês quando orades. Dizeis assim. Pai nosso. Que estás no céu. Tem muita gente que conhece Deus. Como juiz. Como amor. Como todo poderoso. Mas não como pai. E eu vim nessa noite te dizer. Que Deus é o seu pai. Por isso você precisa se aproximar dele. Como filho. Entrar na presença dele. E dizer como já foi cantado. Aba. Paizinho. Pai amado. Eu estou aqui. E preciso da tua atenção. Não deixe o adversário colocar dúvida. Sobre a sua salvação. Não deixe ele colocar dúvida. Você não é. O que o diabo falou. Você é mais do que vencedor. Você é filho amado. Você é herdeiro. Você é escolhido. Diga para o seu irmão. Eu sou amado. Porque eu sou filho. E quando eu estou fraco. Quando eu estou quase desistindo. O meu pai aparece. Me coloca no colo. Me faz um carinho. E me diz. O meu amor te basta. O meu amor te basta. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha para o seu irmão. Diga o amor dele te basta. O amor dele é suficiente. Diga. O amor dele te basta. O amor dele é suficiente. É João 1.11 mesmo. João 1.11. Não epístola. Eu anotei errado. Ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Aos quais creem no seu nome. Olha para esse irmão mais uma vez. E diga. Eu não estou falando com um qualquer. Eu estou falando com o filho. Com o filho. E o filho. Quarta coisa que Satanás sabe sobre você. Que os princípios que regem a sua vida. Está na palavra. Você pode ver que ele tentou pegar Jesus na palavra. Ele sabe que a sua vida não é regida pelo horóscopo. Ele sabe que a sua vida não é regida pelos búzios. Nem pelos tarô. Diga aleluia para eu saber que é você mesmo. Filho de Deus não precisa consultar horóscopo. Filho de Deus tem que consultar a palavra. Se o princípio que você defende é a palavra. É ela que tem que te orientar. Para comprar. Para casar. Para fazer. Tudo vem na palavra. Você é guiado por essa palavra. Que é viva e eficaz. Você pode procurar ajuda. Em vários lugares. Mas só a palavra de Deus te satisfaz. Só a palavra de Deus te completa. Completa. Olha o que está escrito lá em 1 João. Capítulo 2. Verso de número 15. 1 João. Capítulo 2. 15. Não ameis o mundo. E nem que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo. O amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Não é do Pai. Mas do mundo. Verso de número 17. E o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Você não precisa viver. Aleluia. A respeito do que o mundo diz. Você não precisa agradar o mundo. Você não é amigo do mundo. Você é filho de Deus. E todo aquele que constituísse filho de Deus. Não precisa do mundo. Olha para o seu irmão. Diga. Você está no mundo. Mas você não precisa do mundo. Você só precisa ter a palavra. De Deus. Como foi que Jesus venceu o tentador? Como foi que Jesus venceu o tentador? Como foi que Jesus venceu o tentador? Porque tem muitos crentes perdendo. Porque não ama a palavra. A palavra que te defende. Que te orienta. E que te ensina. Primeira coisa que o diabo sabe sobre você. É que você é cheio do? Segunda coisa que o diabo sabe sobre você. É que você tem? Terceira coisa que o diabo sabe sobre você. É que você é? Filho. Quarta coisa que ele sabe. Que você defende. E a sua vida é regida pelos princípios. Que é a? Quinta coisa que o diabo sabe sobre você. Vocês querem saber? Amém. E essa é a melhor. Diga para o seu irmão. Você é protegido. Você tem proteção. Olha o que ele vai dizer no verso de número 6. E disse-lhe. Se tu és o filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu. Ele estava citando o salmo. Que salmos? Que salmos que ele estava citando? É o salmo que você acha que protege a tua casa. Porque tem gente que está lá com a Bíblia aberta na sala de estar. A Bíblia amarela no salmo. A Bíblia amarela no salmo 91. Achando que aquilo é amuleto de proteção. Mas o segredo não é estar com a Bíblia aberta em casa. É carregar a Bíblia dentro de você. E a proteção só está para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quinta coisa que ele sabe que ele sabe que você é protegido. Ele sabe que você está guardado. Diga o sermão, hein, protegido? Não brinque com a proteção. Tem que estar debaixo da vontade do Pai para ser protegido. Porque aqui o salmo diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste penenciosa. Ele me cobrirá e debaixo das suas asas estarei seguro. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa e dedia. Nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu, 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 eu e você não seremos atingidos. Porque Ele dará ordem. Quantos têm casa aqui? Levanta a mão. Ele dará ordem para que nenhum mal chegue à tua casa. Tem proteção, tem proteção. Tem proteção de Deus. Ele vai encerrar dizendo assim, ó. Que você pisarás o leão e a áspide. Pisarás a serpente e o filho do leão. Ele te dará poder para vencer. E vai dizer, por quanto você tanto me amou. Sabe o que Jesus está dizendo? Você me amou tanto, que eu vou te colocar no lugar alto. Eu não preciso ceder as propostas de Satanás. O amor dele me coloca em lugares altos. Porque amou, porque me conheceu. Eu o glorificarei. Sabe o que é isso? Deus falar ao seu respeito. Daliém abundância de dias. Sabe o que Jesus está dizendo? Fica tranquilo. Porque os seus dias estão aumentando. Para você desfrutar das maravilhas. Que eu falei que você desfrutaria. Estenda as tuas mãos sobre o teu irmão. Diga, recebe abundância de dias. Você não vai morrer agora não. Você não vai morrer esse ano não. Porque Deus está lhe dando abundância de dias. Abundância de dias. Abundância de dias. Abundância de dias. Sexta coisa e eu encerro. Quem quer que eu termine e dê glória a Deus? Sexta coisa que o diabo sabe sobre você. Que você é adorador. Fomos criados para a adoração dele. A criação, a natureza. Todos, quanto tem fôlego, foi criado para adorar ao Senhor. Se você olhar os salmos de número 148. Depois você lê na sua casa. Os salmos de número 148 vai dizer que até as minhocas, até os vermes, louvam ao Senhor. Porque Deus fez a criação para o seu louvor. Satanás queria ser adorado por Jesus. Porque ele queria estar no lugar de Jesus. Mas ninguém, ninguém deve ser adorado além dele. Ele é o centro do evangelho. Ele é o que deve ser adorado dia e noite. Os anciões de Dias o adoram dizendo que ele é santo. Santo, santo, santo. Sabe por que o inimigo não vai com a tua cara? Porque no dia da luta, no dia da dor, no dia do luto. Você tem ainda a força para adorar o nome dele. Só quem é adorador, levanta a mão e adore. Quando Jesus se encontrou com aquela samaritana, ele disse. Mas a hora vem, agora é que ele procura a verdadeiros adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Com a boca e com o coração. Com a boca e com o coração. Você tem boca? Você tem coração? Então, o adore. Satanás sabe que você é adorador. E ele não quer parar você. Ele não quer deixar que você adore. Ele só quer distorcer a sua adoração. Ele não quer fazer com que você pare. Ele só quer distorcer a sua adoração. Que você mude o foco. Porque a maior ânsia, o maior objetivo de Satanás era ser adorado. Então, ele quer mudar a sua adoração. Somente ao Senhor adorarás. Somente o Senhor é digno de ser adorado. E nessa noite, diga algo para o Senhor. Expresse a sua grandeza. Expresse a sua alegria em poder adorar. Sabia que você é um privilegiado? Você é um sortudo? Porque Deus te escolheu para a louvor da glória dele. Amém. Quando alguém te humilhar, você diz. Ei, você está te falando com alguém que foi escolhido para o louvor da glória de Deus. Em alguns lugares, infelizmente, Satanás já distorceu a adoração. Homens estão sendo adorados. Homens estão no centro. Recebendo glória. Mas o Senhor disse que a glória dele, ele não divide com ninguém. Eu louvo a Deus que nessa casa, ele é o centro. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é digno de honra, glória e louvor. Não há força maligna que resista o poder de Deus na sua vida. Então, levante as suas mãos. Erga a sua voz. E adore. 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 Adore a Jesus. Porque como ele venceu, a sua igreja também vencerá. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. A Ele é a glória. A Ele o domínio. A Ele o poder para todos sempre. Ele é digno de honra. Ele é o Senhor. O El Shaddai, o Adonai, o Soberano. Rei dos Reis, Ele é, Ele é, Ele é. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Oh, aleluias. Aleluias. Porque dele, por ele.